opa questão número 58 vem comigo vamos a leitura dela em um determinado município 70% da população é favorável a um determinado projeto né maravilha vamos só destacar aqui 70% é favorável o que quer dizer que 30% não é favorável se uma amostra aleatória de cinco pessoas dessa população for selecionada então a probabilidade de exatamente três pessoas serem favoráveis ao projeto é igual a quatro gente é uma questão clássica né nós estamos aqui diante de uma distribuição binomial né você sabe que onde temos possibilidade de sucesso ser favorável claro a esse projeto e a possibilidade de fracasso não ser favorável ao projeto nós lembrando aquele deu aqui a probabilidade de disso de favorável né que é de 70% e a probabilidade obviamente de não ser favorável de 70% tranquilo fazendo aí vem comigo tá nós vamos usar a seguinte formulazinha né para distribuição binomial nós vamos fazer a combinação de n elementos né de ter sucesso agrupamento de sucesso vezes a probabilidade do sucesso elevado ao número de sucesso tá vezes a probabilidade de fracasso né elevado ao número de de fracasso fazendo aí vai ficar aí vem comigo combinação lembrando aí que o número de escolha né ele vai escolher cinco pessoas dessas cinco pessoas três pessoas tem que ser favorável então vou colocar aqui ó 5 para para ter sucesso é 3 dessa 5 3 são favoráveis vezes a probabilidade de ser favorável lembrando que é 70% 70% em decimal 07 elevado ao número de sucesso o número de sucesso levando lembrando que é 3 vezes probabilidade de fracasso né de não ser favorável de escolher é 030 03 elevado a fracasso elevado a fracasso porque esse aqui é 3 né dos 5 das 5 pessoas que serão escolhidas aleatoriamente 3 serem favoráveis obviamente duas não serem favoráveis então a probabilidade né será igual será igual a combinação de 5 com 3 né o agrupado 5 é de 5 agrupado de 3 em 3 fazendo aqui no cantinho do meu caderno ó 5 3 em 3 será 5 vezes 4 vezes 3 parou dividido por 3 vezes 2 vezes 1 então eu posso simplificar se eu quiser ó 4 dividido por 2 dá 2 esse 3 corta com 3 maravilha 5 vezes 2 10 então nós temos aqui 10 possibilidades aqui a combinação de 5 com 3 vezes gente 0 7 ao cubo é 7 vezes 7 dá 49 49 vezes 3 dá 343 então dá 0 343 vezes 3 vezes 3 9 como é 0 3 ao quadrado é 0,09 multiplicando aí tá 10 vezes 0,343 vezes 0,09 vai dar faz aí suas quantinhas né tranquilinho a pessoa já vai colocar o resultado aqui ó 0,387 lembrando que esse valor aqui ele tá em decimal tá se você olhar as alternativas não está em decimal está em porcentagem multiplicando por 100 nós teremos 30,87 por cento tá o resultado da minha probabilidade 30,87 letra D belíssima questãozinha né retirada aí do simulado da turma do CFO vamos a questão número 59 hein e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma